Agora, agora, você bem informado nos bastidores da política com Cleber Teixeira, com Cleber Teixeira. Cateu, Tribunal de Justiça do Estado do Ceará julgou e absorveu uma chapa de prefeito e vice aqui na nossa região. Você tem os detalhes? Tenho sim, Hélio. Tenho sim. Havia uma expectativa muito grande sobre essa questão que envolvia essa cidade vizinha ao Ipu, certo? Que é a cidade de Croatá. A juíza eleitoral de Guaraciaba do Norte, que responde por Croatá, ela tinha acatado duas denúncias por abuso do poder econômico e contra o prefeito Ronilson Oliveira, do MDB, juntamente com seu vice. Daí, então, foi determinado a denúncia do Ministério Público e a juíza acatou e pediu a... e determinou, preferiu a cassação da chapa vencedora em Croatá na eleição de 2020. Daí, então, o prefeito Ronilson, como é praxe, ele recorreu ao pleno do Tribunal Regional Eleitoral e ontem, aliás, hoje os desembargadores decidiram que a chapa permanece, permanece, portanto, legal e Ronilson Oliveira, trazendo, portanto, uma tranquilidade maior para a cidade de Guaraciaba do Norte, está, portanto, mantido no cargo, meu caro Helio Lopes ou Ronilson Oliveira, que é ipuense. E, de qualquer forma, repito, dá uma certa tranquilidade à gestão dele lá na cidade do Croatá, ele. Exatamente, eu ia corrigir, mas você já corrigiu, que é tudo ao vivo aqui. Quando você ouviu Guaraciaba, você escreve aí e transforma em Croatá. Catê, eu vou insistir um pouquinho mais nesse tema. O que é que isso representa politicamente para os munícipes de Croatá e na política partidária também que envolve o ipu, porque o Ronilson é um parceiro do Sérgio Rufino? Hélio, é um dos colégios eleitorais que o ex-prefeito do ipu, Sérgio Rufino, tem costurado para ele, porque ele trabalha na possibilidade de uma candidatura a deputado estadual e, logicamente, tem uma boa votação em Croatá para o seu deputado federal, que é a figura do Denis Bezerra. Ronilson, desde quando foi eleito, já se pronunciou oficialmente que vai seguir eleitoralmente o prefeito, o ex-prefeito Sérgio Rufino do ipu. Então, dentro desse contexto, é um ponto positivo para o projeto do Sérgio Rufino de ter uma vaga na Assembleia e de ter, logicamente, uma boa votação para o seu deputado federal. Na outra mão, Hélio, tem um grupo do José Antônio Aragão, o qual, inclusive, tem até um filho, que é nosso companheiro de rádio, que é o Cílio Leopoldo, o grupo derrotado na eleição passada, repito que tem o José Antônio Aragão, ex-prefeito, como grande referência do Croatá, deverá apoiar para deputado estadual o ipuense Bruno Pedrosa. Agora, eles não decidiram como é que vai ser a questão do federal, com possibilidade deles votarem lá no junho humano. Enfim, é o desenho eleitoral que agora, cada vez mais, ganha um contorno, podemos assim dizer, definitivo, com essa chancela favorável à permanência do Ronilson Oliveira no comando da vizinha cidade de Croatá. Insistindo e finalizando este tema, KT, esfortalece a oposição raiz, porque Bruno Pedrosa é adversário e ferrênio do Ronilson Oliveira lá em Croatá. O Bruno Pedrosa já tinha me, já tinha conversado comigo, que lá atrás, ele se sentia incomodado com essa, essa presença, essa militância, podemos assim dizer, do Sérgio Rufino lá em Croatá. Por quê? Porque é um dos redutos eleitorais do Bruno Pedrosa. Então, o Bruno Pedrosa, ele tem procurado muitos setores da oposição do Ipú, tem andado e se reunido com lideranças que hoje têm um discurso muito forte contra o clã Rufino de comando do Ipú. E nesse sentido, a gente pode muito bem dizer que vai ter um embate lá entre o Bruno Pedrosa e Sérgio Rufino na cidade do Ipú. E aqui no Ipú, eu volto a dizer, há também essa possibilidade que aquela relação amistosa entre eles, ela seja findada no pleito do próximo ano. Porque a disputa, a caça no voto do deputado estadual, ele vai ser uma coisa acirradíssima aqui na cidade do Ipú. Doze mais trinta e um, onze é quinta-feira, além de choque-chão, tem KT no FD.